O que a gente pode perceber logo na entrada, barras de ferro, temos ao fundo aonde funcionavam os guichês que os usuários chegavam e se apresentavam. A gente vai mostrar como está esses banheiros, como é este ambiente aqui, aonde centenas de corpos e vítimas dessa tragédia foram encontrados. Fala rapaziada, Cyborg na área, começando mais um vídeo pra vocês, galera, seja bem-vindo ao canal, não esqueça de se inscrever e deixar o like. Rapaziada, como vocês viram, não teve dancinha nesse vídeo, porque a gente vai falar de um assunto sério, rapaziada. Vamos fazer um react aí sobre a boate Kiss, né rapaziada, infelizmente aquela tragédia que aconteceu há 10 anos atrás e acabei encontrando um vídeo de um repórter, Repórter, repórter. Acabei encontrando um vídeo onde teve um repórter que conseguiu ir lá dentro mostrar como é que estava o local. Pra nós do YouTube, que trabalhamos indo nos locais abandonados, né rapaziada, o lado sobrenatural também, enfim, eu achei muito interessante e resolvi mostrar aqui pro canal. Queria muito fazer uma investigação sobrenatural num local desses, rapaziada, não por desrespeitando a família ou coisa do tipo, mas realmente pra tentar de alguma forma ajudar, porque com certeza aquele local carrega muita energia negativa até hoje, né rapaziada, um negócio que chocou o Brasil, né? Muita gente acabou perdendo a sua vida ali de uma forma muito triste e enfim, rapaziada, vou trazer esse vídeo aí e também tem uma lenda aí que dizem, rapaziada, que teve muita gente ali que sobreviveu que falou que tinha uma mulher toda de vermelho que estava falando pro pessoal pra onde ir no caso e acabava que quem seguia essa mulher, ela estava mandando ir pro banheiro, um local que não tinha saída, então muita gente acabou perdendo a sua vida no banheiro, o banheiro parece que foi a parte que mais foi encontrado corpos, né rapaziada? E muita gente fala que era uma entidade que estava ali, então a gente vai conversar sobre isso também, será que é possível, será que realmente é uma entidade, apareceu lá e sei lá, tá ligado? A gente vai conversar sobre isso, não esquece de deixar a chinela no like, rapaziada, comenta muito e não esquecendo, me chama nesse número aí, eu mesmo vou responder vocês no WhatsApp, lá vocês vão mandar vídeos, vou mandar meu Instagram, a gente vai trocar uma ideia e é isso aí rapaziada, vamos embora pro vídeo, vamos ver aí o que que houve. O que a gente pode perceber logo na entrada, barras de ferro, temos ao fundo, aonde funcionavam os guichês, que os usuários chegavam e se apresentavam, se dão as suas comandas, temos uma porta que dá acesso ao salão. Galera, só de saber o que aconteceu ali dentro, a gente, quando eu vou em um local abandonado, uma casa abandonada, mesmo que não tenha história, eu fico imaginando como seria o passado das pessoas morando na casa, enfim, imagina a gente visitar um local desse, sabendo que muita gente perdeu sua vida, sofrimento, os gritos, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que aquele local ali está repleto de energias negativas, repleto de até espíritos ruins, que por energia negativa são atraídos ali pra dentro, então, pena que tem muita gente que não liga pra isso, eu acho que nem pode entrar qualquer um ali, mas o certo seria fazer uma limpeza espiritual, mesmo o local não estando abandonado, mas é muito triste mesmo saber o que aconteceu ali dentro, rapaziada, foi coisa assim, meu Deus, cara. Pau, hall de entrada, vamos acompanhar. Algum resto de material ainda, parte do telhado, essas madeiras que estavam na cobertura, que com o tempo, é claro, são 10 anos, e as pessoas acabaram sendo retiradas. A gente vai mostrar como estão esses banheiros, como é este ambiente aqui, aonde centenas de corpos e vítimas dessa tragédia foram encontrados. Parece ali, rapaziada, que onde foram encontrados mais corpos foi no banheiro, e tem essa lenda da mulher, tem isso que eu vou mostrar pra vocês também, até as pessoas falando que viram essa mulher e tal, falando pro pessoal ir pro banheiro, e aí foi o que muita gente acabou perdendo a vida, tá ligado? Eu imagino que uma investigação nesse local aí, com o K2 Spirit Box, sairia muita coisa assim pesada, rapaziada, seria um negócio assim bem sinistro de fazer ali. Aqui nós temos o banheiro masculino da casa, este banheiro aqui é um dos banheiros de acesso, percebemos lá em cima também tem um buraco que dá acesso pra rua, que a parede também foi quebrada no dia, para que as pessoas tentando resgatar as vítimas pudessem ter acesso. Aqui atrás de mim nós temos o banheiro feminino, um banheiro um pouco bem mais estreito, como a nossa repórter cinematográfica, a Natália, pode mostrar pra gente. Vamos entrar aqui, Natália. A gente percebe que é um local bastante estreito, temos um ambiente pequeno, são alguns pontos onde ficavam então os vasos sanitários. Outro ambiente da casa, um palco, também uma área VIP, um pequeno mezanino, percebemos aí o isolamento, parte do forro acabou desabando, nós temos ainda restos de móveis da época. E ao fundo, lá no fundo, ficava... Eu percebi uma coisa nesse vídeo, rapaziada, não sei se vocês estão percebendo também, vocês estão vendo como esse cara tá ofegante, faltando ar. Então, rapaziada, isso pode ser já ataque espiritual, tá? Já teve muitas casas que eu fui, que aconteceu isso comigo, a energia tão pesada que a gente começa a falar ofegante, pode ser ataque espiritual. E pra ver como o repórter tá o tempo todo assim, parece que, tá ligado? Tem alguma coisa sufocando ele. Então, por isso que eu digo, indo nos locais desses, a gente tem que fazer muita oração, tanto na ida quanto na volta, porque ali a energia tá pesadíssima. Só de olhar o vídeo, o cara já sente o bagulho. O palco, que foi o local aonde teria começado o incêndio naquela noite de 27 de janeiro. Ele nem consegue falar a frase inteira, tá ligado? Estamos agora no palco, aonde se apresentava a banda gurizada Fandangueira, e foi aonde o fogo começou, bem nessa região aqui onde nós estamos. Aqui, sobre a gente, havia uma cobertura, né? Um forro com isolamento acústico. Percebemos as paredes de pedra, que foram feitas justamente pra questão do isolamento acústico, e depois, posteriormente, foram colocadas essas esponjas. Inclusive, esponjas essas, que a gente acompanha ainda aqui, ó. Temos um pedaço de uma esponja, que sobrou aqui na região do palco. O palco que ficava na parte de trás, a boate virada para a rua. Outro detalhe que nos chama a atenção, a gente percebe que com o tempo, sim, o chão, o piso que foi construído, ele acabou se deteriorando com a umidade, com o calor durante o tempo. Então, muitas pessoas na noite, eles acompanhavam o show da gurizada Fandangueira, aqui em frente ao palco, aqui onde nós estamos. E a gente vai fazer o caminho até a saída da boate. Aqui acima, temos um duto de ar-condicionado, que é por onde a fumaça acabou se espalhando também, por dentro da boate. Temos vestígios ainda de plásticos, de materiais queimados. Percebemos iluminação também, percebemos parte de uma iluminação. Esse espaço da boate Kiss. Nós temos aqui várias paredes, várias portas, que levam, aí sim, para a pista de dança, que foi onde nós estávamos agora há pouco. Então, galera, como vocês viram aí, o local parece ser, não ser muito grande, então imagino que... Eu estava vendo aí no depoimento agora há pouco de uma guria ali que sobreviveu, e ela falou que ela recebeu muito soco nas costas e muito puxão de cabelo, que ela estava de rabo de cavalo, porque tinha muita... O pessoal estava desesperado, entendeu? Então eles queriam passar um por cima do outro, salve-se quem puder, e ela disse que puxaram o cabelo, as próprias mulheres puxando o cabelo dela, tentando puxar ela para trás, para passar, porque imagina, rapaziada, você, um negócio abafado, bagulho pegando fogo, tu vendo as pessoas morrendo, caindo no chão, sendo abafada pela fumaça, então imagina um desespero, tá ligado? Então, o que aconteceu ali foi um negócio muito chocante, tá ligado? Agora a gente vai ver o lado sobrenatural dessa história, essa dama de vermelho que diz que muita gente viu, e que essa mulher, ela estava falando para o pessoal ir para o banheiro, sendo que no banheiro não tinha saída, então acabou morrendo muita gente, e há relatos de sobreviventes falando que viu essa mulher, que realmente ela estava fazendo isso, e pensando pela lógica, tu acha que, vamos supor, essa mulher de vermelho, se realmente ela estivesse lá na festa, ela ia estar ali parada, pedindo para o pessoal ir por ali, ou ela estaria querendo sair fora também, então é uma coisa assim, que se realmente aconteceu, pode ser algo sobrenatural, vamos mostrar aí, Olá, eu sou a Letícia, tenho 27 anos, e sou moradora de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, hoje, vou contar para vocês, uma história sobrenatural, e sinistra, que aconteceu comigo, do trágico acidente da Boate Kiss, em 2013, eu trabalhava, em Santa Maria, e segunda a sexta-feira, no comércio local, passei a semana inteira animada, para a festinha, que aconteceria no fim de semana na Boate, eu convidei três amigas para ir comigo, e todas elas, se recusaram a ir, pois era final de mês, e todas estavam sem dinheiro, como eu tinha uma reserva guardada, paguei a entrada para todas elas, e as... isso é uma história de uma... sobrevivente, tá, rapaziada? Isso aí, às vezes, já é um sinal, por isso que a gente é feito de... sinais, rapaziada, às vezes, você tem um plano, uma viagem, um passeio para fazer, e você se sente mal, ou quando você está indo para o aeroporto, ou para algum lugar, quebra o carro, quebra outra coisa, e você começa... Ai, meu Deus, só acontece comigo, não sei o que, não, rapaziada, às vezes, aquilo ali é um sinal, para dizer, não, não é o dia de você ir, e às vezes, é os seres de luz, falando para você, é... recuar, que iria acontecer alguma coisa negativa, por isso, que às vezes, quando quebra um carro, quebra um... sei lá, acontece alguma coisa para você não ir, você não pode achar ruim, às vezes, alguma coisa, querendo te proteger, de algo que iria acontecer com você, tá ligado, então, a gente tem que ficar bem atento nessas coisas. Não me sentia bem, mas como eu havia combinado com as amigas, obviamente, eu não poderia faltar, chegou a noite da festa, e fomos, estava tudo normal, mas eu me sentia mal, o tempo todo, era como se tudo ao redor, estivesse lento, e olha que eu nem havia bebido, minhas amigas, estavam muito animadas, elas dançaram a noite toda, como se não houvesse fim, eu estava até sem graça, de tê-las convidado, e ficar sendo um estorvo para elas, foi quando, em um determinado momento, eu comecei a visualizar, uma mulher, muito linda, de vestido vermelho, e dar inveja em qualquer um, essa mulher passava, de um lado para o outro, sorrindo, e seduzindo, ela ficava entre o banheiro, e a pista de dança, indo e voltando, foi quando, indaguei minhas amigas, olha, vocês viram que lindo, vestido daquela moça, e elas disseram, que moça, eu estou vendo que você, então quer dizer, ela viu a mulher, e as amigas, elas não viram essa mulher, o que pode ser, na minha opinião, como eu já falei, diversas vezes, rapaziada, todo mundo, é médium, entendeu, todo mundo, tem uma mediunidade, só que, tem gente, que tem a mediunidade, mais aflorada, tem gente, que já nasce, com a mediunidade, mais aflorada, tem gente, que vai estudando mais, e vai aumentando, vai aflorando mais, e, é como eu vou dizer, pode ver, que essa, na minha opinião, essa, guria, ela tem a mediunidade, mais aflorada, mesmo ela sem saber, ela conseguiu ver, e as amigas dela, não, tá ligado, e realmente, pode ver, que tinha uma entidade, alguma, um espírito, ruim ali, alguma coisa, do tipo, que ela conseguiu ver, tá ligado, não tá bem nem Letícia, não tem ninguém, de vestido vermelho aqui, bom, vamos embora, você não tá bem né, eu fiquei arrepiada, pois ninguém, estava vendo aquela moça, e quando decidimos, ir embora, foi quando o fogo, começou, veio aquele cheiro, de fumaça, e as pessoas, começaram a ficar em pânico, iniciou-se então, uma correria horrível, e lá do fundo, eu vi aquela moça, e a princípio, ao meu ver, ela estava ajudando as pessoas, indicando a saída, as coisas começaram a ficar ainda mais escuras, pois as luzes da boate se apagaram, as luzes de emergência não funcionaram, e a fumaça, fazia tudo piorar, muitas pessoas, seguiram a informação dela, ela estranhamente, dava gargalhadas, vendo as pessoas, seguindo o caminho, que ela indicava, e ela estava estranhamente feliz, nesse momento, as pessoas, já estavam se asfixiando, e sendo bizoteadas, e eu só orei, e pedi a proteção divina, então eu desmaiei, e acordei no hospital da cidade, quando voltei a consciência, recebi a notícia, de que minhas três amigas, haviam falecido, dentro do banheiro, gente, sério, eu fiquei em estado de choque, desesperada, pois o caminho, que aquela mulher, de vermelho indicou, era justamente, o caminho para o banheiro, onde a maioria dos corpos, foram encontrados, e eu só não fui, porque eu desmaiei, e alguém deve ter me puxado, para fora, eu estava com a perna, e a costela quebrada, não consegui me despedir, da minha amiga, e nem de outros conhecidos, que estavam ali, até o dia de hoje, eu tenho pavor, dessa história, eu tenho pesadelos, com essa mulher de vermelho, eu gostaria muito de saber, ser um demônio, uma entidade, ou se foi algum tipo de paranormal, então galera, essa história aí, é uma das que eu encontrei, pesquisei bastante, para não trazer mentira, aqui para vocês, e tem várias, eu já ouvi relato, de outra sobrevivente, que ela falou também, que ela não viu, a mulher de vermelho no local, só que, quando ela estava no hospital, eu acho que ela, uma sobrevivente a mais, iria mentir, tá ligado, um negócio tão sério, por isso que eu resolvi, trazer isso para vocês, ela estava no hospital, e ela sonhava, com uma mulher de vermelho, sendo que ela, nem sabia de história, de nada, e sempre aparecia, essa mulher de vermelho, para ela no sonho, e depois, que aconteceu isso tudo, que, começaram a juntar, as histórias, que, ah, que teve gente, que viu essa mulher de vermelho, falando para o pessoal, para o banheiro, então, as histórias, começaram a se juntar, e que ficou famoso, e eu queria saber, a opinião de vocês, rapaziada, o que que, na opinião de vocês, o que que seria, seria uma entidade, alguma coisa ali, que, já sabia, que aquilo ali ia acontecer, na minha opinião, rapaziada, tem grandes chances, de realmente ser, porque, realmente, eu vi bastante história, disso, eu acho que seria, uma entidade, ruim ali, que realmente, estava em busca de sangue, ou coisa do tipo, a gente não sabe, se pode ter, algum pacto, por trás, não sei, né rapaziada, tem muita coisa, ruim nesse mundo, né, a gente sabe, que tem até pessoas, que, é, pegam crianças, para fazer sacrifício, então, eu não duvido, de nada, nesse mundo, beleza rapaziada, queria deixar aí, meus pêsamos também, para a família, de todos, que perderam, as pessoas, né, que eu sei, que é muito triste, perder, alguém conhecido, imagina, a dor da família, né, saber que, que os filhos, né, a maioria eram jovens, né, estavam ali, para se divertir, e acabaram voltando, não voltando, para casa, né, mas enfim rapaziada, queria trazer esse vídeo, para vocês, e deixa no comentário, o que vocês acharam, beleza, falou, tamo junto, até a próxima, e aí Obrigado.